E aí pessoal, será que vale a pena comprar a Bajá Dominar 200? Vou passar algumas informações nesse vídeo e você vai me dizer se compraria uma. Ou, para quem já tem, pode dizer se está satisfeito com a motoca. Mas antes de continuar, deixa o like para ajudar na divulgação dos vídeos. Isso é muito importante para a gente, então deixa o like e vamos nessa! Primeiro de tudo, a gigante indiana Bajá é uma das maiores fabricantes de moto do mundo. E a moto que iremos falar faz parte da incrível família Dominar, que leva em seu DNA a esportividade, mas que pode, tranquilamente, ser uma moto no dia a dia. A Dominar 200 dispõe de muita potência com seu motor monocilíndrico, que é o mais potente da categoria, com refrigeração líquida de 199,5 cilindradas, que rende 24,5 cv de potência a 9.750 rpm. E 1,88 kg de torque a 8.000 rpm. Este motor conta com 4 válvulas e ignição de tripla vela. Para você ter uma ideia, a Phaser FZ25 da Yamaha, com 250 cilindradas, gera 21,3 cv. E a nova Honda CB300F Twister, com 300 cilindradas, é capaz de produzir 24,7 cv. Continuando com a Dominar 200, seu câmbio é de 6 marchas, com engates precisos, e seu tanque comporta 12 litros de combustível. Como podemos ver aí na imagem, seu peso em ordem de marcha é de 157 kg. Para quem não sabe, o peso em ordem de marcha é quando o veículo está com todos os elementos para funcionamento, inclusive o tanque cheio. O pacote de equipamentos para o piloto é dos melhores, e conta com um belo e completo painel com contagilos analógico bem ao centro, com um visor LCD ao lado direito. Possui odômetros totais e parciais, indicador de marcha, indicador de combustível, relógio e computador de bordo com consumo médio e instantâneo. Ao lado esquerdo, as luzes de advertência do ABS, farol alto, setas, marcha neutra, baixa pressão de óleo, alta temperatura do motor e baixo nível de carga da bateria. É um painel bem completo. Sobre as suspensões e frios da moto, A Dominar 200 está equipada com suspensão dianteira invertida com 33 mm de diâmetro. Já na traseira, possui um monoamortecedor com nitrox, que é um reservatório de gás. O freio dianteiro é composto por um disco de 300 mm com ABS de canal único. Na traseira, que não tem ABS, possui um disco de 230 mm. A moto ainda possui um protetor tipo mata-cachorro em duas partes e com trava de capacete no lado direito. As rodas possuem medidas 180 R17 na dianteira e 130 R70 R17 na traseira. A Bajá Dominar 200 é comercializada nas cores azul, cinza, vermelho e branco. E o valor sugerido no site é de R$ 18.990. E aí, pessoal? O que acharam da Dominar 200? Compraria uma? Deixa sua opinião nos comentários, deixa o like e não esquece de se inscrever no canal. Tamo junto. Valeu!